Brota na marcola que vai ver o bagulho doido E o AKzão doendo vai tá cuspindo um fone E o AKzão doendo vai tá cuspindo um fone Encosta a buceta na buceta na buceta no AK E o AKzão doendo vai tá cuspindo um fone Na marcola estremece na rajada é muita bala O AK do mano Wendel cuspiu na gargalhada O AK do mano Wendel cuspiu na gargalhada Encosta a buceta na buceta no AK Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK do AK! Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo a posição Esse é o J.R. do B.C. Rota na marcola que vai ver o bagulho doido E o AKzão doendo vai tá cuspindo fogo E o AKzão doendo vai tá cuspindo fogo Encosta, a bucetando, a bucetando, a bucetando o AK E o AKzão doendo vai tá cuspindo fogo Vai na marcola, estremece na rajada, é muita bala O AK do mano doendo cuspiu na gargalhada O AK do mano doendo cuspiu na gargalhada Encosta, encosta, encosta A bucetando, a bucetando, a bucetando o AK Encosta, a bucetando o AK Encosta, a bucetando o AK Cosplava ao tirão, o policial é o coração A mina é a nota, a mina é a nota Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo a posição Esse é o JR do PC